E vamos falar dela então, da chuva, né gente, que é o que consta na previsão do tempo aí, hoje, amanhã e durante o carnaval também, viu? Ontem, aqui aos redores de Três Lagoas, teve chuvas muito fortes, né, na região ali do aeroporto também, na saída para Campo Grande, chuvas fortíssimas. Aqui na cidade, no final da tarde, não teve tanto, mas hoje o tempo já amanheceu nublado pela manhã, a previsão aqui é de chuva, né, temperatura mínima de hoje foi 23 graus e a máxima foi 34 graus. Quem tá nos acompanhando então pela live, né, ou também pela TVC, vamos saber como que tá o tempo lá fora neste exato momento? Olha só, algumas regiões aqui, parece que vai abrir o tempo, mas ele está totalmente nublado, viu gente? De manhã teve até um chuvisquinho aqui em Três Lagoas, mas agora continua nublado, tá abafado e como eu disse, a máxima para hoje é de 34 graus. Olha só essas imagens, muito obrigada, viu? Um abraço aí para o cinegrafista que fez essas imagens pra gente, mostrando o tempo aqui em Três Lagoas e a chuva não para. Como eu disse, hoje à tarde tem chuva, amanhã tem chuva, carnaval será de chuva e olha só, tem risco de tempestade a partir de amanhã, viu gente? Vamos saber então como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira aqui em Três Lagoas e região. Máxima será de 33 graus, tempo chuvoso, a maior parte do dia amanhã estará nublado aqui em Três Lagoas, viu? Brasilândia, máxima de 32 graus, água clara 34 graus. Água clara sempre mais quente, né gente? Parece que até delay. Vamos lá para a Aparecida do Tabuado, 33 graus de máxima, em Aparecida também, tempo fechado, a maior parte do dia e chuva aí no período da tarde e da noite. Paranaíba 33 também e Inocência 33. Israel, é com você!